Ouvado seja Deus, ouvado seja Deus Deus é o nosso irmão, eu vos saludo com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus Por mais uma oportunidade, aleluia, que o bom Deus nos concede Estamos aqui fazendo mais um vídeo para a tua vida, para a tua alma Nos diz a Bíblia, no Salmo 150, o último verso Pois tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, louva ao Senhor Quem sabe você esteja assistindo esse vídeo agora e você não esteja bem Você não tenha acordado bem, você não tenha trabalhado bem Quem sabe a tua família não esteja bem, mandei uma coisa para você Recomece novamente, torne a recomeçar, porque Deus vai te dar graça Deus vai te dar força, vai te dar ânimo e o homem no seu vai ser glorificado Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, aleluia E que as bênçãos de Deus estejam na tua vida, na tua família, sobre a tua casa No nome de Jesus, e pois tudo que tem fôlego, louve ao Senhor Louvai ao Senhor Deus abençoe a tua vida, a tua família, hoje e sempre O glória a Deus, aleluia O glória a Deus, aleluia